Fala meu povo, vídeo de His Dark Materials que ama levantar a mão, cá estamos nós voltando para as fronteiras do universo que nos separam, segunda temporada de His Dark Materials ganhou data de estreia 16 de novembro na HBO, episódios semanais e consequentemente lives semanais logo após o seu episódio novo da segunda temporada de His Dark Materials, toda semana live aqui no canal, já anota na agenda, já fecha a sua agenda para a gente, porque ela é nossa beleza? beleza estamos muito felizes, muito contentes, muito animados, muito ansiosos, Panda Wendes sim, eu estou eu tenho uma curiosidade antes de soltar o trailer, a HBO soltou os novos posters boa e aí, vamos ver os posters antes? vamos porque eu quero te fazer uma pergunta como a HBO soltou poster antes, eu fiquei pensando comigo mesma, eu fiquei, será que ela está sendo xexelenta? não viu o trailer ainda e aí eu estou na curiosidade, galera que leu o livro vai saber estou na curiosidade para saber se ela vai revelar uma coisa que ela não revelou até agora sobre a segunda temporada vamos ver os trailers primeiros o trailer? não, os posters primeiro o trailer já está lá no nosso Instagram, só para avisar está lá bonitinho, arroba coxinha nerd, só seguir para ver tudo em primeira mão uma coisa que eu queria falar, que eu não tinha percebido a logo, aquela logo que está lá em cima sim você viu que tem um corte sutil um corte sutil? entendi, essa piada ficou para sempre, né? muito bom eu não tinha percebido que tinha aquele corte sutil e está vendo que uma parte não encaixa direito na outra? sim é, abra os posters eu quero que você olhe com detalhe todos os posters e me diga se você observa alguma coisa assim que te chama a atenção esse é o pai do Will, não é? aham e ele está com a águia ali sim que é a águia é o daemon dele, né? oi? é o daemon dele então, para mim era aquela águia que estava ajudando a galera dos gypsies, não? entendi segue aí e aí tem ali atrás uma torre que parece é onde os meninos onde o pequeno menininho morreu? quem? Roja? o Roja? não não, né? não tá não não próximo próximo não sei quem é, mas é uma feiticeira tá ela tem uma armadura de talas hum hum e você vê o que é uma continuação da asa do anterior, ó tem uma asa para cá, outra asa para lá a mesma torre atrás eita, Brasil lá tá mas ela não tem daemon hum né? é para isso, né? a gente assiste Reisdak e Matilde depois você fica hum não, eu quero saber se você observa alguma coisa que te chama a atenção tá tô ouvindo até agora o que você tá falando continue tá, o bicho ruim, o Borealis Borealis senhor Borealis tem uma ah, essa é uma divisão ali de cidades parecem dois lugares diferentes a torre onde tá todo mundo peraí, agora eu quero ver o anterior uma morrinho, outro morrinho tá agora é uma cidade o primeiro tem uma floresta e a torre o outro tem a torre e uma montanha o outro tem uma cidade e a torre e aí o daemon dele que tá ali passando entre os dedos dele como se ele estivesse xingando a gente tu vai saber? é, não é? pode ser esse cara é ruim segue em frente você tá focando na coisa errada vai agora tem o que? torre e uma floresta uma floresta com aurora boreal aurora borealis pode seguir pode seguir? agora eu tô confuso se eu deixar a coisa passar torre e cidade é a mesma cidade do cara? parece, hein? volta a torre lá volta lá volta no do Will é igual? não ah, tá ah, tá próximo próximo mas ele também tá sem daemon até porque o daemon dele é o gato dele que a gente sabe já que eu afirmei toda a primeira temporada e tu me zoa vamos eita, mas o que que é isso, gente? é um pico de alguma montanha e uma luzinha e tem aurora borealis na dela também é, na do Will também já prestei atenção em tudo tem ali o daemon dela como é que é o nome do daemon dela? que eu já esqueci Pantalaimon Pantalaimon próximo ah, hoje todo mundo junto tem mais gente que que é isso circulando eles? parece uma raiz um dragão? gente o que que é isso? tá, uma pergunta Pantamendes antes de vermos o trailer depois do trailer eu vejo o que que eu posso falar é um dragão? uma pergunta que eu tenho pra fazer pra você o que mais te chamou a atenção nos posters que saíram? a torre a torre isso então bora ver o trailer vamos ver se eu posso falar ai, Cris Siqueira vamos lá galera do livro já sabe o que que eu tô falando aqui que Pantamendes não peguei? não sei, vamos lá caraca Cris você é uma pessoa e agora que eu vi que minha blusa tá molhada eu bebi água e me babei toda não é baba a garrafa de água que não dá pra eu noticar tu tem essa mania de falar me babei toda? não é baba vamos seguir em frente gente, se você é novo aqui no canal desculpa não babo não, tá? vamos lá vamos ver o trailer, Brasil eita, Brasil mudou estamos juntos tá é a torre, não é? ó ok agora começa a guerra eita eita deixa o vento comigo eita são tipo bombas a torre eu encontrei eu encontrei ela é de um outro mundo eita nós não estamos seguros aqui eita o vento eita ela passou eu estou mudando nós ambos somos você é tão tipo eu é hora de lutar é tipo monstro gelógico cara é insuportável que eles não falam a nada eita cara, eles não mostram eu não vou falar mas tá na imagem tá na imagem mas eles não falam no trailer assim um raciocínio primeiro antes de mais nada como leitora do livro eu preciso dizer como é gratificante ver uma adaptação que se preocupa com detalhes tão perfeitos do livro com elementos tão perfeitos o Philip Pumann quando construiu a história das fronteiras do universo ele tinha um objetivo básico que era assim impossível de você não enxergar nos livros dele a não ser que você realmente não quisesse que é o mundo enfrenta uma guerra desde sempre uma guerra entre o bem e o mal e essa guerra entre o bem e o mal tem várias representações dependendo da cultura que você vive dependendo da religião que você segue dependendo da doutrina da filosofia de vida que você acompanha você acredita em um tipo de bem e um tipo de mal mas todos são representações do mesmo bem e do mesmo mal que vieram da origem do universo a própria história dentro da ciência tem coisas boas e ruins na composição do universo e dentro da religião tem elementos bons e ruins como por exemplo anjos caídos e coisas assim que acontecem dentro da religião e o Felipe Pumann se utiliza de todos esses elementos ele mistura todos os elementos e ele traz essa alegoria de vários mundos sobrepostos primeiro porque a ciência acredita no multiverso de alguma forma segundo que algumas religiões também defendem o multiverso de alguma forma e ele se aproveita disso para poder colocar todos os elementos brigando entre si e mostrando como a humanidade independente do mundo que vive vive em conflito e assim tem espectros esse mundo espectros tem feiticeiras barra bruxas que eles estão chamando de witches nessa temporada tem os daemons que são as representações das almas das pessoas e dependendo do que você está fazendo e do seu sentimento se o daemon se transforma num animal ou outro e depois ele assume uma personalidade eterna assume uma forma eterna você tem itens mágicos que te levam a acessar outros mundos ou seja expandir a sua visão de mundo e tudo mais e tem elementos que eles estão mostrando nos posters que não está mostrando no trailer ele não está falando no trailer mas que são muito importantes para a história e eles não mostraram no teaser eles não mostraram no primeiro trailer não falaram disso na san diego comic con não mostraram isso em lugar nenhum não mostraram nesse segundo trailer e tem em todos os posters calma Cris como é que você faz isso comigo cara tem alguma coisa a galera que leu deve estar se rasgando porque é muito óbvio para quem conhece sabe são essas asas douradas pelo amor de Deus é a única coisa que tem em todos os posters sim mas tá porque isso não quer dizer nada para mim mesmo sim só que é um elemento que eles trouxeram e é um elemento que se você olhar e aí isso eu vou falar porque isso é muito específico volta a asa está vindo da onde volta para o primeiro poster a asa está vindo do lado da torre está vendo sim vai para o próximo poster também é do lado da torre sim vai para o próximo também é do lado da torre sim também é do lado da torre sim também é do lado da torre sim também é do lado da torre e aí você tem vários elementos enfim as asas chamando a atenção para as asas aí e você tem todos os elementos de tudo que já aconteceu até agora na história as florestas já apareceram porque a gente vai ter aí a adição de uma nova feiticeira nessa história e aí ela já apareceu na floresta no primeiro trailer você tem a parte do voo com o Lee e o pai do Will você tem as feiticeiras lutando uma guerra sendo travada o magistério dando sinal de guerra falando que sacrifícios terão que ser feitos você tem a faca abrindo as fendas entre os universos você tem os espectros você tem um ataque que acontece e você tem as asas tudo de ruim é enfatizado no trailer o que você precisa abrir mão os espectros a guerra existe uma coisa ruim acontecendo nada de bom acontece nesse mundo é importante a gente pensar que tudo que é ruim tem um lado bom também tem ênfase toma ênfase exato então a gente precisa se preparar e cara não adianta você querer ser superficial com fronteiras do universo é uma história de simbologia é uma história de filosofia é uma história de bem contra o mal de religião de crenças do quanto que você precisa acreditar em você mesmo a Lira fala para o Will nós estamos mudando e cara eles estão entrando numa adolescência pesada agora os daemons deles em algum momento vão assumir formas definitivas e eles estão se transformando e eles estão assumindo aí essa guerra ah isso que está no meio deles é o espectro que eu falei nossa parece um tronco um dragão um dragão é o espectro exato meio que parece em Yang o desenho e o pai do Will ele fala para o Lee ele fala deixa que do vento eu cuido então assim há quanto tempo esse cara está fora e o que ele está fazendo que ele consegue manipular elementos o que ele faz sabe qual é a dele no meio dessa história toda então são muitos questionamentos que na prática quando você vai ver a história as coisas acontecem muito rápido bom agora prestando atenção em tudo que a gente falou eu acho que o pai do Will sim ele aprendeu feitiçaria de alguma forma ele sabe alguma coisa a mais do que por exemplo o pai da Lira sabia que é um homem da ciência sim e ele meio que se refugiou e trabalhou junto com o pai da Lira por um tempo isso foi o que a primeira temporada então eu acredito quando ele fala deixa aqui do vento eu cuido ou ele tem asas douradas e empurra o balão ou ele aprendeu magia é sempre existe a possibilidade das duas coisas dentro do universo do Felipe Puma ou você vai ter uma resposta científica para a sua pergunta ou você vai ter uma resposta fantasiosa e espiritualmente filosófica para a sua pergunta o importante é que a gente tem vários mundos se abrindo agora nessa segunda temporada é importante lembrar que na primeira temporada a gente revisitou essas filosofias de vida que estavam muito guardadas apenas com o pai da Lira e com o magistério e que com a entrada da Lira como a menina da profecia a menina que acabaria com a guerra nessa história todas as coisas se revelaram porque ela é uma criança e ela está buscando informações sobre tudo então esse mundo está se abrindo para ela porque ela está em busca de respostas assim como o Will o Will tem as perguntas dele e ele está em busca das respostas dele que são perguntas completamente diferentes da Lira nossa agora que deu para ver lembra que eu falei da montanha com fogo em cima quando acho que foi Moisés é porque eu não conheço muito bem mas acho que quando Moisés falou com Deus a árvore pegou fogo em cima da montanha acho que é uma parada que pode ser uma referência dessa hein pode ser uma referência religiosa para você pode ser entendi e ela aparece na da Lira o pôster aparece essa montanhazinha aparece no pôster da Lira é nossa aí tem asa dourada e ela ainda vai falar com Deus dia 16 de novembro estreia então a segunda temporada de His Dark Materials eu não posso teorizar porque eu sei tudo que acontece mas Panda aí pode teorizar para vocês e com vocês lembrando que antes da estreia da segunda temporada teremos uma live recap lembrando aí os acontecimentos da primeira temporada para a galera que está meio perdida no tempo e espaço e a partir do dia 16 teremos lives pós episódio porque é incrível essa série é mesmo e eu como fã de Philip Pullman e das Fronteiras do Universo só posso ser grata por este momento obrigado HBO obrigado BBC estou muito feliz pela produção de His Dark Materials comenta aí se você é fã se você gostou se você pegou a referência que eu falei podem ficar tranquilos que Panda não vai ler os comentários podem comentar a vontade desse vídeo tu não vai ler não porque eu quero saber se a galera entendeu o que eu estava falando mas aí bota antes assim de parênteses spoiler porque tem pessoas que também não viram não leram faz isso spoiler do livro aí escreve e galera que não quer spoiler pode comentar mas não ler não é isso é isso obrigado a todo mundo que assistiu até aqui não esqueça de deixar seu like de se inscrever no canal para acompanhar essa e várias outras coberturas aqui também boa beijo e até a próxima tchau 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 tchau